Música Vamos agora pela Band, pela Band News FM Um programa que não é tucano nem metralha Muito pelo contrário Agora é tarde com Rafinha Bastos Música Olha aqui Seja muito bem-vindo, vamos agora é Tanju Muito obrigado Marcelo Messi, Jabujan Reusnerd Essa plateia maravilhosa Posso dar um abraço? Posso dar um abraço pra você? Posso dar um abraço pra você? Tô me sentindo sozinho, gente Obrigado pela visita de todos Nesse programa muito especial, quinta-feira Você estava assistindo ao Polícia 24 Horas Agora você assiste essa turma de delinquentes aqui Sejam muito bem-vindos vocês todos Você percebeu qual é a manha? A manha da televisão é o seguinte Você está falando, você aumenta um pouco de tom de voz Vem um pouco das palmas É assim que tem coisa Recebo aqui a musa do Congresso Nacional Um papo muito legal Uma política que é linda É extremamente competente É gaúcha Manuela Dávila vai estar Uma gatíssima Também vou bater um papo com o Luan O Luan é o seguinte Ele é o criador de um perfil no Twitter Muito engraçado Que reúne as pérolas dos erros Dos corretores ortográficos Nossa O seu sauro O seu sauro Isso Você vai escrever tipo Oi, Valesca Você escreve Oi, buxeta Sabe Todas esses erros Ele faz uma seleção de coisas E ele vai trazer aqui para o programa A gente vai conversar Mas vamos às notícias, senhoras e senhores Vamos lá Vamos às notícias Eu dei uma reboladinha Num avião que pousou em São Paulo A Polícia Federal apreendeu barras de ouro Sem nota fiscal Ah, isso é um problema É, elas estavam a caminho de um grande empresário de São Paulo E se eram barras de ouro A gente já sabe que é um empresário Bota a foto na tela Silvio Santos A mercadoria foi apreendida Porque estava sem nota fiscal Não, porque o piloto não estava em dias Com as mensalidades do carnê do baú Os policiais levaram 31 barras de ouro Para a delegacia E podem levar mais, claro Isso se eles acertarem O que é lugar de tomar banho Com oito letras Olha na tela, olha só Vai levar mais barras de ouro Nos Estados Unidos Um paciente está processando um hospital Porque depois de fazer um exame Acordou com uma calcinha rosa Ah 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 Bota a foto dele na tela Na verdade o cara era muito feio A gente botou uma gostosa A gente manda aqui Faça o que eu quero Faça o que eu quero É melhor acordar com uma calcinha Do que com aquele avental aberto nas costas Que a gente fica andando com a bunda Não gosta daquele negócio no hospital É, vocês que são jovens não sabem do que ele está falando Mas o Marcelo, como é o senhor Já passou muitas vezes pelo hospital E a senhora, sua mãe Já deu aquela choroca hoje? Já deu Já deu Me ligou e falou Já dei Já dei Tá, tá bom Eu fico imaginando o cara desesperado Eu quero ver as imagens das câmeras E o médico fala assim Pode anota aí o site então www.exvideos.com Mas o pior mesmo não é ter um médico te comer e colocar uma calcinha O pior é receber uma ligação do plano de saúde Dizendo, infelizmente, o seu plano não cobre transplante de pregas Essa que é a queimação Você respondeu pra eles? Ah, não foi pra você Não foi pra mim, é o cara da calcinha E falando em médicos, dá uma olhadinha no que apareceu no raio X De um senhor chinês essa semana Imagem surpreendente, bota na tela Uma garrafa, mano O chinês sentou na garrafa Reloginho na tela Vamos ver o maior número de piadas infames que eu consigo fazer com essa notícia Em 30 segundos Relógio na tela Pode ir Atenção Valendo Isso que eu chamo de ralar na boquinha da garrafa Ô tio, tira a garrafa do traseiro que o casco é retornável Prepare-se para peidinhos ultra refrescantes É sem dúvida a melhor fantasia de máquina de refrigerante que eu já vi Essa é boa Na próxima vez, desconfie quando o amigo seu chegar e falar assim Senta aqui e vem tomar um negocinho Ô tiozão, não precisa levar o pé da letra quando te mandam tomar no rabo 30 segundos 30 segundos Canta Canta Eu diria que tem duas boas Duas boas Tá, foi boa Duas boas Senhoras e senhores, no programa de hoje eu recebo a musa do Congresso Nacional A minha amiga gaúcha Manuela Dabila Também a gente vai ver os erros que as pessoas cometem com seus corretores ortográficos do celular O programa tá especialíssimo, um prazer ter todos vocês, fica aqui com a gente O programa tá só começando E começa sempre com Passou na TV E aí, Jão, eu tô mó incomodado com a minha TV, ó Esses dias eu liguei a parada pra ver a fazenda Mas parecia o Casos de Família Mas um ingrediente nunca falta nas refeições da fazenda Que é... confusão Que foi como essa aí que aconteceu agora Deu confusão Cara de pau, né? E o que acontece aí quando todos os participantes da fazenda se reúnem ao vivo, hein? Oi, vou votar no Felipe, porque apesar dele achar que tudo passa Não passa pra mim o que ele falou da Pepe e Neném Esse figurino de motoboy me incomoda um pouquinho O meu voto vai pra Pepe e Neném por não saber perdoar O bicho vai pegar É a minha questão E acabou E acabou Eu quero ir com você, Carroça Eu quero ir Calma, relaxa Vístimo sapatô Otário A Elô, ela levantou uma questão e fez uma conotação racial muito séria aqui dentro da casa Guiii Tá usando essa brincadeira da África aí pra me detonar Coisa que se vocês verem o vídeo vão ver Que eu não perguntei de uma forma maliciosa Como é a comida de lá? Eles comem tudo que a gente come Falava a mão antes Sim Não, não E a gente tem que levar em consideração A gente tem que levar em consideração Sua bêbada 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 Tudo isso com um pouco de maconha na cabeça dá nessa violência Leite mais que eu não quero saber Leite mais que eu não quero saber Essa música é uma belezinha, né? Fica na cabeça da gente Ô mano, como eu faço pra eliminar todos de uma vez? Ah, e o Mico Júnior também E mudando de barraco, tem funkeira atirando com porrada e bomba pra cima do ratinho Eu falo assim, quando eu tiver perto do ratinho, cata pra ele Quero te dar Alguém aí avisa da louca, popozuda, que não vai rolar Esse rato que ela tá de olho, tá mais pra mini, viu? Esmalte azul e verde e amarelo não é bonito Deixa eu ver se é bonito a unha Esse é bonito Você gostou? Não, esse é bonito Arrasou, colega O senhor gosta de rosa, né? É? O senhor gosta de rosa Eu acho lindo a cor de rosa Eu acho lindo Meu quarto é cor de rosa, é problema meu Imagina, viado? Dizem que é Pois é, preferia não saber Eu tô fora Ai, por quê? Não, eu tô fora É, Deus Eu não vou ficar pé de aranha Tira a mão daí, mano Tira a mão daí Eu te amo, cara Não não fica me agarrando aqui O cara vai pensar mal de nós dois, cara Vocês gostam de transar? A gente já entendeu aqui Agora entendi como o Marquito conseguiu o emprego E é, querido Cês tão ligado na Giovana do Forninho, né, Jonsada? Desce, sobe, empine, rapaz Toda delícia Toda gostosa Ei, sou chuvona Então adivinha quem resolveu imitar a pirralha O Fernandinho Brocha Empine e rebola Toda delícia Toda gostosa Ih, sou chuvona Que Deus lá em cima Papai do céu pensa do fulano desse E aí que foi criado o sucesso Vai ralando na boquinha do micro-onda Dança, velho Eu dançava? Na boquinha do copinho Na boquinha do copinho Vai, vai Na boquinha do copinho Vai, banda Vai ralando na boquinha do micro-onda Na boquinha do micro-onda Vai, desce na boquinha do micro-onda Se eu descer eu não sumo mais Se eu descer eu não sumo mais Vai, vai, miga ali Vai, miga aí Vai, miga aí Vai, miga aí Vai, miga aí Baixa uma calça, vai Sobe Olha Vai, vai, chega Foi a última vez que eu faço isso Nossa senhora Sabe por quê? Porque hoje eu vou estrear um quadro novo nesse programa Que quadro novo nesse programa? Cansei O que você cansou? Cansei de ser submisso, cara Submisso? Cansei Eu cansei de ver as pessoas sofrerem Bullying de caras com você Eu sou Eu sou Eu sou o bullying nesse programa Você fala assim Ah, Gustavo, faz amor pelo bumbum Eu digo assim Ah Agora não, mano Agora eu vou pra porrada Entendi Eu criei uma agência de insultos Agência de insultos O cara é um merda O cara sofreu um bullying Tá Eu vou lá e ensino ele a revidar A se vingar Então o que eu vou fazer aqui agora? Ok Você falou Você faz amor pelo bumbum? Eu faço assim E daí? Então eu vou te fazer uma pergunta É Você faz amor pelo bumbum? No próximo bloco Não Vou responder Não vou fugir da resposta Olha só Na volta a gente fala sobre isso Insultos S.A. O novo quadro Onde o Gustavo ensina O Brasil a se vingar do bullying Olha aí Vai lá Eu sou Gustavo Mendes Eu quero falar com você Que é um merda E tá cansado de tomar no rabo A sua expressão é um pouco forte, né? Foda Chegou a Insulto S.A. A sua agência de insultos Delivery Não perca o seu tempo Nem a sua paciência Ligue agora mesmo A Insulto S.A. Possui palavrões De altíssima qualidade É um verdadeiro Fatality Na cara dos seus inimigos Veja alguns depoimentos Dos nossos clientes Todos os dias Meu chefe me chamava De coisas tipo incompetente Irresponsável E eu só conseguia responder Chamando ele De coisas tipo Cara de mamão E na minha mente Mas desde que eu Contratei o serviço Da Insultos S.A. A minha vida mudou E eles puderam falar Umas verdades Pra ele Filha da puta Antigamente minha namorada Me traia com todos Os meus amigos Aí eu contratei O serviço Da Insultos S.A. E o Gustavo Mendes Fez com que todo mundo Soubesse que Kelly é um nome de puta Por isso Ligue agora E contrate já Os nossos serviços Insulto S.A. Porque gentileza É para os fracos E a ofensa É sempre a melhor Recompensa Agência de Insultos Bom dia Vai chupar o pau Da tua avó Aquela travesti De teta de silicone industrial E tua mãe Que compartilha Vídeos dos portas Do fundo do Facebook Ah meu Deus Do céu Viu Grandes merda Que tu é advogado Tu tem a voz fina Eu vou apresentar para vocês Cara Que se o mundo fosse Uma grande usina De reciclagem E compostagem De lixo Ele estaria Sabe aonde Aqui ó Na lata dos orgânicos Porque bosta É orgânico Por favor Vai lá fora E traz o Roberto Para mim Traz o bosta Traz o bosta Traz o bosta Calma Não maltrata Não maltrata Não maltrata ele Inútil Conta para vocês Um pouquinho Da história Desse lindo Aqui ó Do Roberto Quem é Roberto? Roberto Ele pegou a sua esposa E levou ela para o shopping Não foi Roberto? Terça-feira passada No cinema Porque a promoção A dois reais De entrada Quando ele estava chegando Perto do cinema Ele parou E um carro Que veio atrás dele Bateu na traseira dele Ele foi lá no outro carro E o cara saiu O que ele fez? Ele pegou a mão na sua cara E falou Que culpa tenho eu Se você e a bosta Do teu carro Tavam parado Na minha frente Que isso E aí a mulher de Roberto Saiu do carro Sabe o que o cara Que bateu nele disse? Gostosa E sabe o que ele fez? Temos imagens Olha lá Você é louco meu Porra Você é fêmea Bota no meu carro O que é isso Pô, eu sou mulher Que gostosa Respeita a minha mulher Por favor Amor Vai para o carro Por favor Biro O que passava no seu coração Muita raiva Mas eu não sabia explodir Não sabia explodir Aí você ligou para a gente Sim Ele ligou para a Insulto S.A. Nossa agência Essa agência que vocês trabalham Que por sinal Vocês daqui possuem O melhor emprego Vamos ver como é que foi esse dia Nós temos imagens Olha lá Olha lá Tudo bom? Tudo bem? Traseira Você Fica fazendo Por gentileza Tudo bom? Você bateu no cara aqui Na traseira do cara? Fala alto 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 Você não bateu Não bateu não O que você fez? O que você já estacionou? O que você sabe Estacionar sua bunda Numa piroca? A piroca está aqui A rola está ali Aquela rola grossa Aquela rola grande está ali A sua bunda está aqui Pi 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 Eu estou chorando Eu estou chorando Eu que gostoso Ei seu parente A Sônia Abrão Sabe o que você é? Você é o figurinista Do Faustão Seu merda É isso que você é No campeonato Para ver quem limpava melhor A bunda do Batena Você foi vice campeão Seu bosta E é isso que você é Sônia Sai daqui Suba na minha pãe Sai daqui Suba na minha pãe Tira de pra lá Suba daqui Seu merda Roberto! Roberto! Meu orgulho Roberto Provou agora Que é homem O mundo Não precisa de amor O mundo Precisa de colhões Vai lá Roberto Vai com Deus Vai com Deus Vai comigo Vai comigo Antigamente Nós tínhamos Três palavras mágicas Com licença Por favor Obrigado Mas isso mudou As novas Três palavras mágicas É Sai da frente Idiota Sou eu Quem manda o porco E vai tomar No meio Do seu porco Vamos mudar esse mundo? Vamos mudar esse mundo? Vamos trabalhar? Pega o telefone E liga E vamos mudar Essa vida Do seu idiota Bora lá Obrigado 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 Temei Temei Rafinha Bastos Você é um psicopata Você que é mal Você era o líder Você era o líder O líder Dessa turma do bully Daquele gordinho zoeiro Que tem o rego peludo Quem é? O gordinho zoeiro Que tem o rego peludo Da escola E falava com o viadinho Se você é viadinho Agora Sua era acabou Acabou Agora a agência Vai destruir pessoas Como eu Agora você vai ser Esse fofo Que você é na bancada Você vai ser na vida Vai embora Vai embora Vai embora Vamos vocês Eu confesso Que eu entendo 12% Do trabalho Do Gustavo Mendes Eu só olho Para ele e sorrio É só isso que eu faço Chegou o momento De falar de política Esse programa aborda De uma maneira muito legal E eu recebo Uma das congressistas Mais respeitadas Já premiada Pelo congresso Como a melhor congressista Olha só que beleza No ano passado Marcelo Messio Ela é linda É linda Então só isso Como você sabe Que ela podia desenhar O mapa do Rio Grande do Sul Porque ela morou Em 5 cidades Porto Alegre inclusive É verdade Manuela Dávila Eu quase caí Um pouco Obrigado Obrigada Márcio Depois quase caiu Duas vezes Não, fala Manuela Você quer entrar de novo Você quase caiu Duas vezes Duas Que tu contou né Eu vi Você tava tropecando O que que foi Você vai botar salto alto Na verdade É o vestido comprido Com o salto alto Numa pessoa estabanada Essa combinação A combinação é meio brutal Você é uma pessoa Que cai de vez em quando Todo o tempo Eu sou muito idiota Eu caio E aqui a queda É tipo de um prédio Grande É Tipo torre gêmeas Nós dois juntos Dava torre gêmeas Eu caio no chão Que nem um idiota Só que eu caio sozinha Como assim Te caminhando É em mim mesmo Assim eu me tropeço em mim E é o que que você faz Quando você cai Ou rio ou choro Só tem duas alternativas né Ou tu começa assim Quebrei, quebrei, quebrei Aí todo mundo fica com pena Que boa É a tática pior Ou começa a rir Aí tipo agora eu fiz Entendeu Paguei o maior mico Todo mundo tá vendo Começa a rir Todo mundo ri Pensa ela tá rindo de si mesmo Eu vou te ensinar uma coisa Tem duas maneiras Primeiro que ninguém ri direto Quando a pessoa cai no chão Tem sempre um minuto de análise Pra saber se você tá bem Vivo, morto Ninguém quer rir da cara Da pessoa que quebrou Fraturou o fêmur Então nessa hora Tem duas coisas Ou você chora Ou você imita retardado Eu faço isso Mas eu não tenho esse talento Eu caio na hora e falo Ninguém ri, brother É incrível Mas começar a gritar Que quebrou também, irmão Quebrou Aliás, essa técnica Que eu te falei Serve pra outros momentos Da tua vida Tá transando Foi rápido Ninguém reclama Bom, vamos mudar de assunto Vamos falar de política Olha Ah, você tá Inclusive tá na corrida Que você tem que pegar Um voo pra Porto Alegre Você eleita agora Uma salva de palmas Pra Manoela Deputada mais votada No Rio Grande do Sul Quantos votos, Manoela? 222, 436 Você foi bater na porta De cada um deles É que eu conto sempre Porque só quem consegue um Sabe como é difícil conseguir Cada um dos votos Então Sim E você me diz uma coisa Essa tua estrada Pra conseguir essa votação Por que que você sente Que as pessoas Se identificam tanto Com a tua luta Pelas causas que você carrega Acho que isso vai evoluindo Com o passar dos anos Rafinha, eu tenho 10 anos De mandato Então eu fui vereadora E depois fui deputada federal Por duas vezes E eu sinto que cada vez mais As pessoas elas votam Por algumas razões concretas No meu caso Eu acredito que seja Pelas opiniões mesmo Tem gente que vota Porque o político É da cidade dele Uma coisa mais De conhecer a pessoa E eu acho que nessa eleição Nós tivemos um recado As pessoas com opiniões Dos dois lados Ou de extrema direita Muito conservadoras Ou com opiniões Mais progressistas Elas fizeram Boas votações Não é bom Que tenha essa divisão Tão clara Pra gente saber exatamente Quem é quem Às vezes Pra que o público saiba Exatamente quais são As posições Eu acho que sim As figuras fortes Que tem opiniões fortes Claro Porque na realidade Esse papo, por exemplo De votar no político Da cidade que tu nasceu Pra te representar Na Câmara dos Deputados Ele camufla as diferenças Entre os políticos Porque nós não somos Vereadores em Brasília Ou nas Assembleias Legislativas Nós fazemos leis Pro Brasil inteiro Pra Pernambuco Pra Porto Alegre Pra São Paulo Mas essa coisa De despolitizar O processo eleitoral De não falar Do que se debate Mesmo em Brasília É um esforço Na minha opinião Pra camuflar Essas opiniões Do que é importante Do que é importante Pro país Manuela, você já passou Um bom tempo Em Brasília Quer dizer Já não é novidade Pra ti Onde você vai estar agora Eu fico pensando Você tá num ambiente Que em alguns momentos É muito pesado Muito viciado E você em algum momento Se enfraquece Com essas coisas Que você vê Ou te entristece Tá naquele lugar Que às vezes tem Questões muito complicadas A serem tratadas Então Quando eu decidi Concorrer à Assembleia E sair de Brasília Depois de oito anos Um pouco foi Por avaliar Que isso não pode Acontecer comigo Entende? Então Oito anos Todos os dias Tu acorda Tu tem que ter disposição Tu tem que pensar Que vale a pena Que o teu trabalho Pode fazer a diferença E isso requer Uma energia de 100% Digamos Quem tá com 90 Não tem a chance Não pode cometer o erro De representar Uma parcela da população Que precisa tanto De representação Por que que o jovem Quantos anos você tem Manoela? Desculpa 33 Fala que tá bem Eu te dava 38 Mas tudo bem Aqui a pessoa Só se ver Ai, humilhada Eu te dava 24 E acha graça Eu te dava 24 Mas tudo bem Manoela Mas é que é o seguinte As pessoas da nossa geração Você tem uma idade Parecida com a minha Você As pessoas Acabaram ficando Muito decepcionadas Com a política Ultimamente Tem poucos jovens Tem poucas Manuelas Lutando Por um lugar Ao sol Nesse trabalho Porque é nada mais Do que um trabalho Por que que você acha Que o jovem Tá tão decepcionado Com a política Hoje em dia? Porque tem razão Em tá O nosso sistema político Ele é muito distante De representar A população Vê isso que tu fala Nós somos um país jovem E nós não temos jovens No congresso Os jovens que nós temos São jovens eleitos Quase todos Por algum vínculo genético Com outro político Que não representa Digamos Ideias mais renovadas Nós não temos mulheres Na política Então eu acho que nós temos Um sistema eleitoral Que ele não é Como diz a Constituição A representação do povo Ele é a representação do povo Traduzida pelo dinheiro Pelo poder econômico Durante o processo eleitoral Já te ofereceram grana Assim pra votar em algo Não Nunca rolou essa coisa Pra você direta Acho que eu tenho fama Gaúcho tem fama de brabo Conta pra todo mundo Não, não tem Acho que o processo As pessoas Elas vão se agrupando Em espaços São semelhantes Acho que isso A visão disso é mais Maquiavélica Do que a realidade Não se corrompe Quem não é corruptível Você realmente acredita nisso? Eu acredito Que as pessoas Elas são corruptíveis Ou não são corruptíveis Você não acha que Às vezes eu tenho a impressão Que tem gente Que chega honesta E se perde no processo Eu não acho Eu acho que as pessoas Ou elas relativizam coisas Ou elas não relativizam coisas Então Isso é assim no jornalismo Tem gente que fala O que quer E agora mesmo A gente viu o episódio Do Chico Sá na Folha Falou o que quis Saiu do jornal Então tem gente Que banca suas opiniões Tem gente que é covarde Que nem eu Mas me contrataram de volta Eu pensei em ti Eu pensei em ti Mas eu fiquei quieta Porque o cara nunca sabe Como é que tá a relação no momento É que nem falar sobre casamento Dos outros Não, eu e a Bud A gente tá super transando A gente tá transando super Tá bem Na política eu acho que é igual Então Sabe que a Manuela É uma mulher linda Maravilhosa Conhecida como uma Representante do povo Bonita Mas nem sempre foi assim Meu Brasil A Manuela Já não foi esse Esse tetelzinho Ela já se alimentou Foi fortinha Vamos ver a Manuela No passado Bota na tela Que eu quero que você Me analise junto Essa era a Manuela Olha só Quatro pessoas lá falaram Nossa E são quatro gordas Que falaram isso Essa é você amiga É verdade E você tava de laranja Cabelo bonito né Você tava de laranja Bota a foto Que eu sempre fui feliz Eu noto né A pessoa come bem Nunca é infeliz Quem é feliz é a gente Fica fazendo dieta Proteína 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 Pra endurecer Não adianta nada Quanto você pesava aqui Um cento e pouco Cento e Cento e poucos É Porque depois que eu pesei cem Eu não me pesei mais né Desistiu É porque é triste né Essa realidade Eu fui uma adolescente gorda assim E a sociedade nossa Ela é horrível com os gordos né A gente fala de vários preconceitos Mas não fala Eu acabei de ser preconceituosa É Mas é que tu fala assim De vários tipos de pessoas Pelo menos eu sou com todo mundo E mulher gorda adolescente É muito sofrimento Você sofreu muito bullying Você lembra de algum episódio Que te constrói Eu lembro do menino Que se desenhou Eu tenho assistido No segundo ano do ensino médio Chamava Adriano Ele Desenhou um elefante Botou assim Manuela Uau Eu conto sua história Em tudo que é lugar Ainda bem que eu nunca encontrei ele De novo no Porto Alegre Queria ficar com vergonha De me dar Não e dá E dá uma pena Do elefante Porque Não mentira É brincadeira Mas eu era muito feliz Eu acho que isso era o que mais irritava as pessoas Porque Tu viu Tu mesmo brincou Eu tava de laranja Eu tava do jeito que eu queria estar O que eu acho mais legal é isso Há um tempo atrás Eu fiz matéria com a Liga Sobre obesidade E tal E geralmente A coisa mais legal É ver um gordinho que fala Eu sou gordo Eu me banco E eu não tô nem aí O problema é que ele fala Ai mas é que é tão difícil E aí Come pra caramba É mas é isso E eu emagreci Sem fazer as coisas Que a nossa sociedade também Diz que a gente tem que fazer Sem tomar remédio Sem fazer redução de estômago Que agora é moda né Tem que perder 10 quilos Vai lá e costura o estômago Então O que você fez pra emagrecer Tendo Comi brócolis Vagem Abobrinha Eu preferia ter cortado Meu coração que fazer isso Pior é ter que continuar comendo né A vida inteira Porque a gente muda de corpo Mas não muda de alma né Você A minha alma é de super gordo Mas isso tudo ocupa a sua Manuela Você é uma congressista Você tinha que baixar uma lei no Brasil Dizendo a partir de hoje Chocolate faz bem Brócolis e engorda É você E alface tem gosto de chocolate A minha lei era essa Não seria uma delícia Mas não dá Manuela já esteve envolvida Em algumas tretas Uma delas foi com Você se portou publicamente Contra os depoimentos Do nosso Querido Bolsonaro O Bolsonaro falou Uma certa O deputado Votadíssimo também Nessa eleição Que também representa Muita gente Votadíssimo no Rio de Janeiro E você foi lá E falou exatamente isso Vou passar o vídeo De você falando sobre isso Depois eu quero que você comente Olha a Manuela aqui Do deputado Jair Bolsonaro Que chamou as mulheres negras Questionado sobre as mulheres negras A chamou de prostitutas Dizendo que seus filhos eram bem educados E com prostitutas não se relacionavam Eu estou como presidente Da comissão de direitos humanos E como parlamentar Estudando todas as medidas Dentro e fora dessa casa Que possam ser tomadas Para que nós não tenhamos nenhum parlamentar Que envergonhe a constituição que nós juramos Racismo é crime inafiançável E quem vê esta moça aqui De postura agradável Uma pessoa parece que não se irrita Acima do bem e do mal Muito pelo contrário Teve um caso que aconteceu Com o líder do PSDB O Duarte Nogueira O deputado Que falou Explica exatamente Que eu quero mostrar O teu depoimento no plenário Exatamente o que aconteceu Você lembra disso? Na realidade Era uma audiência comum Da Câmara Na Comissão de Constituição e Justiça Debatendo o episódio O caos do Alston Enfim, aqui de São Paulo E eles acusavam A Polícia Federal De vazar dados Esse debate que sempre acontece E ele disse Que eu estava me manifestando Falando que tinha que debater A corrupção E não o vazamento de dados Que é uma prática Nossa Se vazou ou não vazou É uma outra discussão Sim Que eu estava me manifestando Porque eu tinha De forma positiva Do lado do Zé Eduardo Que havia sido teu namorado Exatamente Há muitos anos atrás O coração tem razão Que a própria razão desconhece Ele falou isso Exatamente essa frase E aí A Manuela falou isso aqui Posso mostrar? Pode Olha lá Olha a Manuela brava Eu não falo aqui Porque me sinto ofendida Aliás Me sinto ofendida Como milhares de mulheres brasileiras São ofendidas cotidianamente Por essa cultura machista Falo porque não podemos tolerar mais Que a Câmara dos Deputados Que o Congresso Nacional Conviva com essa cultura De quem não sabe debater política De quem não tem respostas Para dar para o povo Sobre um verdadeiro esquema de corrupção Que o Estado de São Paulo Tem que responder ao povo E que por não ter respostas Vai para o caminho fácil Da violência do machismo Contra as mulheres Ó Tá certo Poxa Eu estava tão brava Você estava tão brava Que até o surdinho mudo Do canto da tela Estava assim ó Sabe que Eu sou super calma mesmo Talvez A política Ela tem que ser feita Com a gente ouvindo os diferentes Mas existem coisas Que são intoleráveis E Foi um episódio Assim Uma situação limite mesmo Na minha vida na Câmara Eu nunca fiquei desse jeito Eu fiquei Acho que Compeu toda E qualquer conexão minha Que não fosse falar sobre aquilo Eu fiquei Fiquei mal Eu fiquei uma semana Sem conseguir ir para Brasília Porque As mulheres Todos os dias A gente escuta alguma coisa Então um dia a gente escuta Assim Ah Você elegeu porque é bonita Aí não dá para dar uma patada Em cada jornalista que diz isso A gente tem que responder com educação Então todo dia É uma máquina de preconceito Que a gente sofre E aí aquele dia Foi como se eu suportar mais esse Eu não tenho legitimidade Para estar aqui Era quase isso E o congresso Além desse caso O congresso É um ambiente Em que você Sofreu muito Que sofre Porque você voltou para lá Esse tipo de machismo Esse tipo de machismo Menos Mas ele é um ambiente Que não é feito para as mulheres Não é Não é feito para as mulheres Então As mulheres nunca ocuparam Nenhum espaço Como comissão de constituição Justiça Comissão de finanças A própria presidência da Câmara Então ele é um espaço Feito para os homens Com as regras dos homens Eu dou um exemplo As reuniões Acontecem quando? Depois do Depois da sessão Uma da manhã Tomando uísque Quer dizer Saio eu com o cara Para tomar uísque No outro dia Eu virei amante dele Entendi Não é? Então A notícia é essa Então ele é um ambiente Por ter mesmo São 450 homens Mais do que isso Sozinhos Numa cidade Você tem que Você tem que de vez em quando Entre aspas Botar o teu pau na mesa Senão não com ninguém Senão ninguém te ouve também É um pouco isso É sem pau no caso Mas botar na mesa Você tem pau Você tem pau não Olha só Tem milhões de coisas Que eu quero falar contigo Uma delas é o seguinte Você É uma pessoa Que se coloca muito De forma clara Em causas Muito questionáveis Você inclusive presidiu A comissão de direitos humanos Que depois herdou O Marco Feliciano Inclusive Aliás O que você tem a dizer Sobre o mandato De presidente da comissão Do Marco Feliciano? Acho que é uma das maiores vergonhas Da nossa história na Câmara Porque a pauta de direitos humanos Além de ser uma pauta Ela é muito urgente Quem trabalha na comissão Sabe que talvez ela seja A comissão com mais relação Com a sociedade O tempo inteiro Questões indígenas Questões de trabalhadores rurais Muito além do que aparece Na mídia Das pautas que o Feliciano Se posicionava Abertamente contra E ela fechar As suas portas Para a população É como se a Câmara Perdesse um dos espaços De interlocução direta Com a população Então foi um ano Muito difícil Foi um ano muito tenso Na Câmara E você é uma pessoa Que não apenas pela comissão Mas você abertamente Quer discutir Legalização do aborto Legalização das drogas Quer tornar essa discussão Mais aberta É difícil isso acontecer Hoje num congresso Que cada vez mais Dá um passinho Um pouco atrás Nessas questões Porque tem muita A bancada evangélica Cresce cada vez mais A direita cresce Um pouquinho Nessas discussões Não fica um pouco difícil Levar essas discussões Para frente É muito difícil Uma vez Logo que eu me elegi Deputada O Bisol Que era um político Importante do Rio Grande do Sul Me chamou na casa dele Em Osório Para conversar E eu fui E ele disse Que a grande decepção dele Com a política É que as pessoas Com opinião Não tinham mais espaço Era um ambiente asséptico E eu fiquei com aquilo Na minha cabeça E é verdade A tendência Que te empurrem Para não emitir opinião Porque tu emite opinião Sai em duas linhas Do jornal Tu não tem nem espaço Para explicar Por que que tu acha Que o aborto Tem que ser legalizado Quantas mil mulheres morrem Quantas jandiras existem Quer dizer Ela é uma Que se tornou conhecida Porque o caso Foi drástico Mas são milhares De mulheres Que são submetidas A esse procedimento Você é a favor Da legalização do aborto? Sou Por uma questão De respeito A vida das mulheres Todo mundo fala É um debate sobre a vida Eu quero debater A vida das mulheres Que morrem Submetendo a processos Clandestinos As mulheres pobres Porque as mulheres ricas Vão em clínicas maravilhosas Como se fosse legalizado E não morrem Então também é um problema De classe social As mulheres ricas Não morrem fazendo aborto Entra também a questão Da religiosidade Porque eu entendo Que você faça a defesa Dessas causas Mas se houvesse plebiscito Tanto de drogas Quanto de aborto Você sabe Que o Brasil não Mas é que é o seguinte Eu não faria um aborto Mas é isso Claro Você não quer que o próximo sofra Eu não sou obrigada a fazer Eu não uso drogas Agora Bom, essa é uma escolha minha Eu também não sou gay E defendo Que a homofobia Seja criminalizada Eu não sou negra E vou aceitar o racismo É simples Ninguém é obrigado A fazer nada Numa sociedade como a nossa Eu posso falar Por conhecimento de causa Porque eu sou negro Eu sou drogado Eu sou Eu já fiz aborto Agora você vê Como o preconceito é forte Gay ele não brinca que é Gay? Mas gay Abraço Carlos, meu namorado Eu falo Beijo, querido Deve ser um gato Porque normalmente são, né? Eu queria assim Às vezes eu queria ser gay Só pra ficar fortão Porque são gostosos Fortão não Bem cuidado Bem, né? Bonitão e tal E uma bunda redondinha E um braço gostoso Aí a gente já tá olhando mais Que até que eu Olha só Pra finalizar o nosso papo Que eu adorei A gente teria Horas e horas Eu falaria contigo Eu quero ler algumas perguntas Da internet Durante o dia eu falei Galera, mande perguntas Sabe que a internet A pessoa manda as maiores Loucuras Então vamos conferir algumas delas Eu quero que você responda Bota na tela Uma pergunta aqui Pra gente ver Manu Qual é o seu parentesco Com o Martinho Dávila? Sabe que tem uma coisa engraçada O Martinho Dávila É do PCdoB Como eu A gente tem uma coisa em comum Então Não é tão longe É político Eu achei que fosse uma pergunta idiota Mas quem era idiota Era eu Vamos a mais uma pergunta Na tela Manu Eu não sou ministro Não sou cantor Mas se quiser Por ti tenho grande amor Vamos namorar agora? Não Eu sou apaixonada Pelo meu marido Que é cantor no caso Mas é músico também Por favor Manda Por favor Como é que você não toca Uma trilha romântica Nesse momento Olha pra aquela câmera E conta Tudo teu amor É oportunidade Você tem de mandar uma mensagem Pra ele Pra ele direto Aqui Olha ali Não preciso mandar mensagem Uma mensagem Pelo menos amor Eu te amo Eu te amo Ele sabe disso Falta de romantismo Eu levanto uma trilha Ô Duca Será que eu grito Ai meu Deus do céu Ô Duca Desculpa brother Quando você levanta Uma bola dessas E a pessoa não conta a verdade Questionável esse amor aí Não é questionável não Duca Tá bom Vamos a mais uma Que mico Mais uma pergunta Manuela Tu és gordinha Diz pra gente Agora que tá gostosona Tu tira selfie pelada Olha gente Não Mas eu tiro assim Sabe Do braço Pra ver como tá Eu fiquei com medo Que você fosse morrer asfixiada Eu também Mas é porque foi muito boa Eu queria ver a cara De quem tá perguntando Mas não dá Vocês nublam Não A cara de quem tá perguntando Mostra a cara De quem tá perguntando Tá ali a cara De quem tá perguntando É do Marcelo Mestre Dessa mensagem Ah não é não Não mentira Não é não Você tira a foto E o medo que dá Toda vez que vaza A foto de alguém conhecida Você já tirou Só pra tirar onda Não você nunca tirou Uma fotinha pelada Pra mandar pro namorado Pro marido Tá Rafinha Próxima Vamos lá Ô mano Vamos lá Próxima Todo mundo já fez isso Vamos lá Gente Tem que responder tudo Todo mundo aqui Já tirou selfie pelada Gente Quem tirou selfie pelada Levanta a mão Levanta a mão Quem tirou selfie pelada Levanta de verdade Olha Eu na minha proporção De relacionamento Mais gente tira foto pelada Do que vocês Claro que tira Eu recebo foto no Whatsapp De mulher O tempo inteiro É Whatsapp Te manda foto Manda foto Minha mulherada manda Mota mais uma aqui A última pergunta Na tela Manu Verdade que você já teve Uma banda de rock Se sim Toca uma pra mim Esquece essa pergunta Mas eu já Mas eu não tocava nada Eu cantava Você cantava Então a gente vai finalizar Fica ligado Porque no final do programa A Manu vai acabar Cantando com a gente Tá Olha só A gente vai pro intervalo Comercial rapidinho E dá um beijo aqui Adorei E a gente volta Daqui a pouquinho Com mais Agora é tarde E a Manu cantando Muito bem Manuela Dávila Posso te falar Quero mandar um beijo Pro namorado Da Manuela Duca Que é um grande músico Lá Mas eu vou te falar Ele é Duca A sua mulher A sua mulher É uma delícia Não me processa Por favor Não me processa Marcelo Mestre A gente sabe que você não vai fazer nada Eu sou inofensível Inofensivelmente brocha O monitor já está aqui preparado Que a gente vai falar agora De erros Dos corretores É muito legal isso aqui É muito legal Você sabe que ele catalogou Todas as Besteras Todas as cagadas Feitas pelos corretores Ortográficos Luan Castro Ok E aí Eu adorei o seu cabelo Como é que está a banda Fresno Conta pra gente Mentira Luan Você faz um trabalho Que eu adoro Você separa erros Dos corretores Ortográficos Do celular Porque as vezes acontece Oi Regina E sai o que? Cazé Não É bem pior Do que eu tinha imaginado Que era vagina Regina Cazé É pior do que a palavra vagina Você mandou muito bem agora E aí Por que O que acontece Por que a gente está viciado Nesse negócio do celular E tanto erro dá Por que que erra Explica pras pessoas A maioria é falta de atenção E outra porque A maioria é de propósito também Propósito você acha? As pessoas se aproveitam Muitas vezes Você acha mesmo É Quase certeza Vamos O seu perfil no Twitter Tem quantos seguidores Hoje em dia? Tem Mais de 100 mil 100 mil 100 mil Vamos olhar alguns dos erros Você está muito empolgado De estar aqui Né Lu? Eu estou muito empolgado Você está feliz Você está vendo? Eu vi teu dente agora Só Eu estou feliz que você tem Tem que ver a perna Como que está tremendo Você está muito nervoso Relaxa Você quer beber alguma coisa? Só sou cachaça Traz Traz cachaça Para o menino Vamos fazer o seguinte A gente vai olhando Alguns erros aqui juntos E a cachaça chega Tá? Esse é dos meus Esse é do cara Agora sim Bota um erro De ortografia no celular Para a gente analisar aqui Olha só Esse é um casal de namorados Saudades demais amor Quero matar essa saudade E outro Também Estou com muita saudade amor Estou com tanta saudade Que estou com vontade de cagar Cagar não Chorar Ai que saudade Mas ao mesmo tempo Ai Que apertinho Isso aqui é um erro Essa pessoa não quis fazer Por querer isso aqui É Provavelmente Não A não ser que ele queira Sei lá Se pensar a mulher Bela análise Bela análise Já ajuda Vamos lá Mais uma Vem aqui em casa amanhã Nem vai dar Amanhã vou estar no CIO Melhor E o cara Melhor ainda Não no Rio Rio de Janeiro Idiota Essa aqui Então Essa cizadinha no final Meio que Entrega Entrega Mas isso aqui Era o menino Conversando com a mãe dele É verdade Melhor ainda Melhor ainda Com a mãe Na mãe Agora como é que você descobre Essas coisas Que eu te peguei Tudo lá no seu trabalho No seu trampo Então no começo Eu caçei na internet Uns cinco prints Só pra Ter um conteúdo Pra postar Mas a maioria Eu recebo por e-mail Eu recebo o que? O que você tá com a mão na boca Que eu tô tentando entender Uns oitenta e meio por dia Aí eu vou selecionando os melhores Quando eu vejo que tem um erro Por exemplo Esse do CIO Do CIO Então ele foi feito Com outro diálogo Aí você muda Eu mudo o diálogo Pra ficar de um jeito mais Você é um farsante Cara Isso não aconteceu Vai embora daqui Agora Não Vamos a mais um Então Que farsa Cadê meu pau Ah meu Deus Porra que baixaria é essa Meu pai Foi o corretor Aí o outro pergunta Quem é o corretor? Calma mãe É um negócio que corrige as palavras A explicação é melhor Para aí Tem bebida aqui Pra você ficar mais à vontade Você é tão engraçado na internet Você sabe que eu tenho uma amiga Eu não vou citar nomes Mas ela chama Flávia Fusco Flávia Flávia Fusco Que ela fala que ela tem problema De digitar Porque ela tem os dedos gordo Então ela vai falar Rio Ela põe CIO Então ela tem esse problema Tá gostosa a caixa É meio normal Agora vai Legal Você pega minha boca Tá mexendo Ah Marcelo Mas eu sei É porque eu tô falando Não é pra você ficar conversando Desculpa Mas eu posso dizer uma coisa Eu tô sem áudio Eu não tô sem áudio Foi sem querer Mas eu caguei completamente O que você tava dizendo Eu sei que você cagou Eu peço desculpa Deixa ele beber a cachaçinha Vamos pra mais uma Mais um erro aqui Vai lá Vai lá Mãe Mãe que vibrador é esse na sala Na sala? Guarda no meu armário Agora Não vidro Não é vibrador Vidro Esse vidro no chão da sala Mãe Você tem um vibrador? Tchau guria Você precisa de um namorado Quem não tem cão Caça com gato Entendeu? Pô O erro Olha aqui O erro já resolveu Uma questão familiar Aqui Você tá vendo Agora a menina já sabe Qual que é a mãe que tem Tá vendo a mãe que tem Não é verdade? Mais um Bota na tela Pra gente ver aqui E aí filha Como foi o passeio Se beijaram? Nossa mãe Achei que ele não fosse me beijar Por quê? Ele só me deu selinhos Daí na hora de ir embora Já tava desanimada Fui surpreendida Ele já veio logo Colocando a linguiça Na minha boca Ele colocou o que Na sua boca Amanda? A língua mãe A língua Foi o corretor Eu juro É bom ela desesperada Tipo, não Eu juro Não bota a linguiça Vai lá Mais uma Última Miguel Tô louca Pra chupar o seu pai todo Desativa esse corretor Mas tá desativado O quê? Ê Pra galera Que quer seguir no Twitter É Arroba Corretor Gráfico Toca aqui Obrigado pela tua visita Veio Ó Na volta Surpresa Manuela Dávila Fazendo um musical Com a gente Você não pode perder Não Sai Mas Último Bota do programa Obrigado por ficar com a gente Até o final Mas calma Manuela Dávila Daqui a pouco Vai cantar pra gente Acredite Um congressista Que canta Olha que coisa bacana Marcelo Hein? Você não tá feliz Que eu não tava prestando atenção No que você tava falando Agora eu não tava prestando Na hora Atenção Ai o feitiço Virou contra o feiticeiro Olha só Temos aqui nesse programa Um quadro que eu gosto muito Onde nós colocamos Os pis Nos is A gente te Eu vou explicar A gente coloca o Pim 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 Vamos demonstrar Eu viro pra você E falo Rafinha vai tomar no meio do seu Boa Muito bom Não é? Confere aí Censura livre Vai O que que você faz Diante de uma pessoa Que tem O Para fazer a gente Eu colo Não saio do lado Porque eu adoro isso Olha É uma coisa que o Brito Observa bastante É Tadinho Porque ele queria ter Igual de você Aliás tem uma p**** Em Portugal Que chama Piripiri Ah eu sei Diz Tem Ah é uma p**** Piripiri Que dá piripiri ou não? Não sei Aquela imagem da c**** Dele quebrando ao meio Com o c**** Solto no octógono Não sai da nossa cabeça Por que que na hora Que o homem vai se juntar Com a mulher Ele oferece o c**** Ele conquista a mulher No c**** Ele leva a mulher Para a c**** Porque não existe Nenhum prazer maior Do mundo Do que esse c**** Um grande cantor Que sabe dividir Seus sentimentos Você gosta de c**** Ah eu amo c**** Matheus É bem legal né? Aham Os meus primos Da minha idade São primas Então Eu cresci c**** Com as mulheres Você seria feliz Em outra profissão? Seria Faria qualquer coisa Eu c**** Uma cama como ninguém Eu faço c**** Como ninguém Essa é uma boa boca É gostoso De ver c**** 51 pessoas Foram presas Por c**** Em uma operação Inédita Na América Latina Eu já experimentei Você experimentou C**** Do Thiago Em que posição Você c**** É? Que posição você c**** Eu c**** Nessa aqui ó Mais ou menos Assim Deita no tapete Eu te alongo Eu ponho sua c**** Lá pra trás Puxo a outra Pritico Você prova Prova Tem coragem não? Eu não provo né? Prova né? Vamos rachar A gente não Volta a gente É meia meia Muito bem Dá um beijo aqui Dá um beijo Adorei Ó É o seguinte Tudo improvisado aqui A Manu vai cantar Uma música do Karnak Que é a banda do A Bujanra Também conhecida como A Zambuja É verdade Um beijo Carlos Agora pra terminar Esse programa Que foi muito legal Uma salve de palmas Pra Manu Que foi muito bacana Que vai cantar Fânia Faz só o refrão Vai Manda ver Pato Donald Que também canta Ok Olha só Agora é a Bujanra Os nerds E Manuela Dávila Senhoras e senhores Sim Comendo uva Comendo uva Comendo uva Comendo uva Comendo uva Comendo uva Na chuva Comendo uva Cada água que cai do meu rosto É uma chuva que ainda não parou Cada água que cai lá de cima É a lágrima de alguém que brigou Por quê? Será que um dia a gente vai parar de brigar Cada raio que cai lá de cima É uma luz no meio da escuridão Cada capa que recebo no rosto É chicotada de um buraco Por quê? Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar? Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar? Comendo uva na chuva Comendo uva na chuva Comendo uva na chuva Comendo uva na chuva Viva Natal! Tchau!